Música Dados mostram que quase 2 milhões de empregos foram gerados nos últimos 12 meses. Presidente do Banco Central prevê menos inflação e mais crescimento para o ano que vem. E hoje você acompanha aqui no NBR Notícias a segunda reportagem da retrospectiva do primeiro ano do governo Dilma Rousseff. O plano também tem um efeito, o de gritar, o de afirmar para todos nós que a miséria ainda existe no Brasil. Este talvez seja o grande mérito desse plano, porque é trazer para a pauta de todos os governos o objetivo, o compromisso, a determinação em lutar a cada dia para que o Brasil não tenha mais miséria. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil gerou quase 2 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses. O aumento é de mais de 5% em relação ao mesmo período anterior. Só no mês de novembro foram criados 42 mil empregos formais no país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apresentados hoje. Em novembro, entre empregos criados e postos de trabalho fechados, o saldo positivo foi de quase 43 mil novas vagas. Uma elevação de 0,11% em relação ao outubro. O Sul, Nordeste, Norte e Sudeste foram as regiões que mais geraram postos de trabalho no mês passado. Já o Centro-Oeste teve saldo negativo. O comércio e os serviços foram setores que apresentaram crescimento por conta das contratações temporárias do fim do ano. A agricultura apresentou redução no número de vagas criadas devido a fatores climáticos que prejudicaram as plantações de cana, café e uva. A construção civil teve retração relacionada ao término de contratos. E a indústria registrou queda de geração de empregos graças aos reflexos da crise econômica internacional. Com os resultados de novembro, o saldo positivo na geração de empregos no Brasil nos últimos 12 meses é de quase 2 milhões de postos de trabalho. Um aumento de 5,23% em relação aos 12 meses anteriores. O governo considera que mesmo com os reflexos da crise financeira internacional na economia brasileira, existe uma tendência de crescimento na geração de novas vagas no mercado de trabalho. Operação Morfeu fecha o cerco à venda de anfetaminas nas rodovias federais. Mais de 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal estão envolvidos na ação. Até o momento, foram apreendidos mais de 40 mil comprimidos de anfetaminas diversas, conhecidos entre os caminhoneiros como rebite. Cerca de R$ 25 mil em espécie, armas de fogo e munições. Pelo menos, 25 pessoas foram presas. Entre os detidos estão funcionários de postos de gasolina situados às margens das rodovias, apontados pelas investigações como facilitadores do esquema. Os envolvidos podem ser enquadrados nos crimes contra a saúde pública. As penas variam de 1 a 15 anos de prisão. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu situação de emergência na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, afetada por enchentes e inundações. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As chuvas continuam deixando marcas em Minas Gerais. Durante o dia, foram registrados novos deslizamentos e inundações. Até agora, 93 pessoas estão desabrigadas e 783 desalojadas. Uma cratera gigante fechou essa estrada na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse viaduto foi interditado. O trânsito da cidade ficou caótico. Nessa terça-feira, a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu o estado de emergência na capital mineira. Ao todo, já são 21 cidades nessa situação. O estado de emergência permite que prefeituras e governos tomem decisões e façam compras de maneira mais rápida e com menos burocracia. Para a quarta-feira, o alerta da Defesa Civil continua. A recomendação é que as pessoas não saiam de casa debaixo de chuvas fortes e, em caso de deslizamentos e inundações, que entrem em contato imediatamente com os bombeiros e a Defesa Civil do Estado. A tendência para as próximas horas é de que a chuva continue atuando de forma periódica sobre o estado de Minas Gerais, principalmente no centro e noroeste, incluindo a capital. Neste período de Natal, em que as compras de presentes aumentam, o uso das sacolinhas plásticas também é grande. Pensando na preservação da natureza, o Ministério do Meio Ambiente lança a segunda fase da campanha Saco é um Saco. A nova campanha chama a atenção da população para diminuir o uso de sacolas descartáveis. O repórter Adilson Marcelares está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Adilson! Vamos tirar o planeta do sufoco. A primeira fase da campanha contribuiu, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente, para a retirada de 5 mil sacolinhas plásticas do mercado. Material que deixou de ir para os lixões, para os aterros, para os rios, enfim, para o meio ambiente. E aqui atrás a gente pode ver uma sacola de 5 metros de altura. É uma iniciativa do governo federal, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, em parceria com o governo do Distrito Federal. E outra sacola, como essa, de 5 metros de altura, também está na cidade de São Paulo. E outros estados podem também aderir a essa ideia. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Laura Valente, que é a diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Essa segunda etapa da campanha, como é que ela vai ser desenvolvida? Bom, essa campanha vai abranger principalmente essas duas cidades, agora nessas duas semanas. Mas a ideia é que a partir do dia 15 de janeiro, nós lancemos a campanha em nível nacional, com outros estados, para que todo o Brasil se mobilize em torno de buscar alternativas para essas sacolas plásticas que são nefastas para o meio ambiente. E nesse sentido, também o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, fez um pacto com a Associação Brasileira de Supermercados? Isso mesmo, Adilson. A gente assinou um pacto com a Associação Brasileira, comprometendo-se a redução de 30% do uso das sacolas plásticas, vai se retirar dos supermercados do Brasil todo, até 2013. E 40% no total, até 2014. A base, a linha de base é de 2010, é um total de 14 bilhões de sacolas plásticas. E é possível também fazer um balanço, além desses 5 bilhões de sacolas que foram retirados, um balanço da primeira etapa da campanha? Bom, primeira coisa é o número expressivo na redução. 5 bilhões de sacolas estimado pela Associação Brasileira da Indústria de Plásticos, em parceria com os outros parceiros. E o que a gente sabe é que isso representa aproximadamente 22% do consumo de sacolas plásticas nesses últimos dois anos. A campanha se iniciou em 2009. A campanha se chamava Saco é um Saco, e agora a segunda fase é Vamos Tirar o Planeta do Sufoco. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que tem um vídeo que já está aí na mídia eletrônica. E quem quiser saber mais sobre a campanha, é só acessar o portal www.mma.gov.br barra consumo sustentável. Madelaine. Hoje foi instalado o Comitê Interministerial de Governo Aberto, que vai implantar plano para viabilizar as medidas previstas na Lei de Acesso à Informação, sancionada este ano pela presidenta Dilma Rousseff. No Palácio do Planalto, foi realizada a primeira reunião do comitê, que conta com representantes de 18 ministérios. O ministro da Contraladoria Geral da União disse que o trabalho envolve os 140 ouvidorias existentes no governo federal. Vamos incluir transparência sobre as operações das transferências de recursos fundo a fundo na área do SUS, da saúde, por exemplo, o novo sistema que obriga que os pagamentos todos do SUS sejam feitos por meio eletrônico e com o destinatário final pessoalmente identificado. Isso vai direto para o portal da transparência. É outra medida nova. O cartão de pagamento da Defesa Civil, as operações dele nas calamidades, que é uma área de alto risco de desvio por conta da emergência, tudo isso vai ser operado por um cartão e vão ser expostas no portal da transparência todas essas medidas. O Comitê Interministerial de Governo Aberto foi criado depois que o Brasil assumiu um acordo internacional para garantir maior transparência às ações do governo. O compromisso foi firmado em setembro e liderado pelo Brasil e pelos Estados Unidos durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao todo, 50 países aderiam à iniciativa. As previsões do Banco do Presidente do Banco Central para o ano que vem, anunciadas hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, são positivas. Menos inflação e mais crescimento. Nós estamos focados no Banco Central em trazer essa inflação para a meta em 2012. Como nós vimos também, a inflação mensal já girando em níveis mais compatíveis com a nossa meta de inflação de 4,5. Então, esse é um processo que está em curso e continuará em 2012. Teremos uma inflação em 2012 menor que a inflação em 2011. A visão no Banco Central de que o crescimento econômico no Brasil em 2012 será maior do que o crescimento observado em 2011. E o crescimento no segundo semestre de 2012 será maior do que o crescimento no primeiro semestre de 2012. Para Alexandre Tombini, a crise econômica que afeta os Estados Unidos e a Europa não vai impedir que o Brasil cresça no ano que vem, mais do que 2011. A ministra Tereza Campelo participou agora à tarde da entrega do primeiro cartão do programa Incluir em Vitória no Espírito Santo. O programa Capixaba de Combate à Pobreza, conhecido como Bolsa Capixaba, faz parte das ações de superação da extrema pobreza coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social dentro das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria. Os cartões vão ser distribuídos a cerca de 6 mil famílias em janeiro de 2012, com investimento de mais de 3 milhões de reais na etapa inicial. A presidenta Dilma Rousseff está em Montevideo, no Uruguai, onde participa da cúpula dos presidentes dos estados, partes do Mercosul e estados associados. Durante o encontro, foi assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, juntos mais uma vez para discutir medidas que fortaleçam o Mercosul e evitem os efeitos da crise mundial. Rafael Corrêa, presidente do Equador, um dos países associados ao bloco, e Hugo Chávez, da Venezuela, também compareceram. Enquanto estavam reunidos, uma notícia surpreendeu os chefes de Estado. O subsecretário do Congresso Exterior e Relações Internacionais da Argentina, Ivan Rey, de 33 anos, se suicidou no início da tarde desta terça-feira, num hotel no centro de Montevideo. Ele fazia parte da comitiva presidencial. Quando ficou sabendo, a presidente, Cristina Kirchner, se sentiu mal e precisou de atendimento médico. Depois de se recuperar, Cristina Kirchner voltou à reunião com os presidentes, dando sequência aos trabalhos do Mercosul. A entrada da Venezuela no bloco foi tema de destaque nesta 42ª cúpula. Os parlamentares do Brasil, Argentina e Uruguai já concordaram com a incorporação, faltando apenas a aprovação do Congresso paraguaio. O Brasil defendeu a criação de mecanismos para facilitar o processo de adesão da Venezuela, que já se estende por sete anos, mas sem ferir a soberania do Paraguai. Gostaríamos de desenvolver uma estratégia com pleno envolvimento do Paraguai, no pleno respeito às soberanias, sensibilidades paraguaias, mas de manifestação de um interesse na aceleração do processo de integração plena da Venezuela ao Mercosul. Para ampliar os negócios no Mercosul, também foi assinado um acordo de livre comércio com a Palestina. Ao fim da reunião, a Argentina passou a presidir o bloco pelos próximos seis meses, no lugar do Uruguai. A Embaixada da Argentina no Uruguai divulgou uma nota lamentando a morta do subsecretário Ivan Rehn e afirmando que o governo uruguaio vai tomar todas as providências para esclarecer o ocorrido. Hoje, na segunda reportagem da série especial, de retrospectiva do primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, vamos rever o lançamento dos programas de combate à miséria e do Minha Casa Minha Vida. As famílias que recebem por mês até R$ 70,00 por pessoa vivem na pobreza extrema, de acordo com o governo federal. Hoje, são mais de 16 milhões e 200 mil brasileiros que estão na miséria. Para traçar esse limite, foi considerado o índice das Nações Unidas de 1 dólar e 25 centavos e também foram usados critérios do programa de transferência de renda Bolsa Família. Para acabar com a miséria, até 2014 serão destinados R$ 20 bilhões por ano do governo federal. O plano também tem um efeito, o de gritar, o de afirmar para todos nós que a miséria ainda existe no Brasil. Este, talvez, seja o grande mérito desse plano, porque é trazer para a pauta de todos os governos o objetivo, o compromisso, a determinação em lutar a cada dia para que o Brasil não tenha mais miséria. O trabalho vai envolver todo um cruzamento de cadastros, como eu comentei, no caso do Pronaf, nos cadastros de bancos, nos cadastros de companhias de energia elétrica dos estados. Estamos cruzando um conjunto de informações para garantir, num primeiro levantamento, ainda usando inteligência, portanto, usando dados, estatísticos, encontrar uma parcela dessas 800 mil famílias. O Bolsa Família, hoje, ele vai ter um reajuste muito significativo. Nós vamos dar um reajuste para o Bolsa Família, beneficiando a quem tem mais filhos. Porque as famílias com mais filhos são aquelas também que têm maior dificuldade de enfrentar a vida e que têm um nível de pobreza maior. A política do Minha Casa Minha Vida, ela é uma política parceira de vários programas. Hoje, nós temos e podemos fazer esse tamanho de subsídios e financiamentos, porque a nossa política unificou todos os programas sociais de habitação que existiam na esfera do governo federal e os ampliou. Na certeza de que era obrigação e é obrigação do governo federal assegurar, quando ainda há uma grande desigualdade em nosso país, que as camadas da população com mais baixa renda possam ter acesso à sua moradia. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. Terá ainda mais tranquilidade para desempenhar com mais dedicação as suas obrigações. A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida 2 tem como meta contratar até 2 milhões de moradias até 2014. O programa é uma das prioridades do governo, como destacou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no balanço que fez as atividades do Ministério para a TV NBR. Vamos acompanhar. Eu acredito que nós tivemos muitos resultados durante esse ano de 2011, a partir da ação aqui do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é um ministério diferente, é um ministério coordenador e que tem uma tarefa de ajudar a construir as condições para que todos os ministérios possam trabalhar e tenham suas próprias atribuições. E aí eu queria falar um pouco delas. Eu gostaria de começar falando do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, responsável por um número grande de investimentos em infraestrutura no país, teve o seu melhor ano. Em 2011, o PAC foi 17%, já pagou 17% a mais que no ano de 2010, que foi o melhor ano do PAC. Em 2011, nós já concluímos 11% de todas as obras que estavam previstas, estão previstas concluir até 2014. Foram mais de 80 bilhões de reais na conclusão dessas obras, são 500 quilômetros de rodovias, mais de 190 mil ligações do programa Luz para Todos, levando luz para os lugares mais distantes do país. Foram plataformas de exploração de petróleo, foi a concessão do aeroporto de Natal, já está prevista para o início do ano a concessão também dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos, quatro novos módulos operacionais em aeroportos, ou seja, é o PAC de vento em popa, melhor ainda que o melhor ano do PAC, que foi em 2010. E chegará, sim, em 2012, ajudando o nosso país a continuar crescendo. Na mesma direção, que são os investimentos de infraestrutura, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida já concluiu mais de 500 mil unidades, e esse ano foram contratadas mais 350 mil unidades habitacionais, casas e apartamentos para a população, especialmente para a população de baixa renda do nosso país. Um outro elemento que eu gostaria de destacar é o novo plano plurianual. O plano plurianual é um plano que define as principais diretrizes, as principais prioridades do governo para os próximos quatro anos, entre 2012 e 2015. Nós fizemos uma mudança importante no PPA, que é o apelido aí do plano plurianual, tirando uma característica muito forte, orçamentária que ele tinha, e ele passa a representar o que, de fato, o governo quer entregar para a população. Em vez de eu dizer, então, que eu vou entregar centenas de ambulâncias, o que o PPA agora expressa é como é que essas ambulâncias vão se refletir no atendimento de urgência ao cidadão. Então, muda o foco. Não é uma questão numérica, não é orçamentária, e sim aquilo que o governo tem intenção de entregar à população. E isso é possível a partir do estabelecimento de metas claras do que deve ser entregue à população, que pode ser acompanhado pela sociedade. E é dessa maneira que destaque algumas dessas metas, como, por exemplo, retirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza, levar internet banda larga para 40 milhões de brasileiros, os 2 milhões de casas do programa Minha Casa Minha Vida, 6 mil creches e pré-escolas, a 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação no exterior do programa Ciências Sem Fronteiras, 8 milhões de vagas de educação técnica e profissionalizante do Pronatec, 4 novas universidades, 47 novos campos, ramais, filiais das universidades nas mais distantes regiões do país. Ou seja, nós estamos explicitando para a sociedade brasileira o que é que esse governo se compromete a fazer em 4 anos. O Minha Casa Minha Vida foi criado para reduzir o déficit habitacional entre as famílias de baixa renda. O programa transforma em realidade o sonho de quem não tem onde morar. Hoje a gente está aqui, realizando um sonho. Viviane e Márcio mostram com orgulho o primeiro imóvel próprio do casal. A casa tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço coberta. Bem diferente da residência anterior. Tudo fica melhor quando é na casa da gente, ainda mais quando é tudo arrumadinho, do jeito que a gente quer. Porque a outra casa que eu morava não tinha cerâmica, nada, o chão era vermelho, descascava tudo. Então a gente não tinha muito zelo. Então hoje a gente já tem mais zelo pelo que é da gente, né? Fica mais cuidadoso com as coisas, cuida mais, dá mais valor. Foram 5 anos na casa da sogra e mais 2 anos pagando aluguel. Uma realidade que ficou para trás graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O imóvel custou 75 mil reais. Viviane e Márcio financiaram em 25 anos e não precisaram dar entrada. A primeira prestação já foi paga, 476 reais. Um ótimo negócio na avaliação do casal. Para a gente não ter que pagar aluguel, a gente fez um bom negócio. E a prestação ficou bem acessível para a gente. Ficou bem, cabe bastante, cabe assim, bem no nosso bolso, né? A gente não vai ficar apertado, dá para a gente pagar legal, sem se apertar, sem se endividar muito. Márcio é pedreiro e já faz planos para melhorar a casa. Quer cimentar a parte da frente e futuramente fazer um telhado para guardar o carro. Ele quer dividir com os amigos a felicidade que está sentindo agora. A gente já tentou buscar alguns colegas para conhecer, para ver se agrada também. Fazer o futuro deles, que é um sonho, né? Que eu tento que todo mundo, assim, queria que realizasse, entendeu? É muito gratificante conseguir realizar esse sonho maravilhoso. Quem também está feliz é o Maicon, filho do casal, que agora tem um quarto só para ele. Eu tenho minha cama, dá para me trazer meus colegas, eu brinco aqui. Desde que foi lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais. Isso representa 45% da meta total do governo de construir 3 milhões de casas até 2014. A gente está muito feliz por ter lutado e conseguido. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Amanhã, aqui no NBR Notícias, você acompanha a terceira reportagem da série de primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto